E aí galera, beleza? Então, dando continuidade nesse vídeo aqui ao nosso mini curso falando de front-end em 2018, esse novo mundo do front-end. Nesse vídeo eu vou tentar explicar por que que eu gostei tanto do Vue.js, né? Mas pra isso, assim, pra explicar o meu envolvimento, eu vou contar um pouco da minha história, da minha jornada, saindo do Angular e entrando pro Vue, né? Deixa eu olhar aqui na minha colinha aqui, a experiência com o Angular, tá bom. Então é o seguinte, eu tava mexendo com o Angular, né? Angular JS, melhor dizendo, tava mexendo com o Angular JS e começou o burburinho do Angular 2 e eu fiquei bastante empolgado, não, porque o Angular 2 vai ser legal e tal, não sei o quê. E vira e mexe eu entrava lá no site e tinha aquela sensação de que tá beta, né? que ainda tá um pouco complexo de usar, então o site, nessa época, era um pouco diferente do que tava aqui, mas era essencialmente a mesma coisa, né? Você vinha aqui no Hello World, aqui da parada, e, meu, primeiro passo, olha só. Vamos fazer um Hello World, né? Vamos começar a brincadeira aqui. Está no Node. Como é que é, cara? Eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso aí pela primeira vez foi, tá, o que aconteceu com criar um arquivo HTML, né? Está no Node pra fazer um Hello World? Né? E, então, quer dizer, e a coisa vai degringolando pra um nível de complexidade que me parece completamente inaceitável pra um primeiro contato com uma tecnologia pra fazer aplicação web, né? Pode ser aceitável pra outro tipo de tecnologia, mas pra uma tecnologia que é pra fazer aplicação web, não sei, parece um pouco demais. Olha, você vai instalar agora com o Node, você vai instalar o Angular Click, e aí você vai usar o Angular Click pra criar uma nova app, e aí você vai servir com o comando dessa nova ferramenta, e vai abrir o Hello World aqui pra você, e isso já criou pra você uma pasta que tem isso daqui, tudo, né? Pensando bem, não, não é só isso, isso aqui é só a pasta SRC, que fica dentro de uma estrutura maior, né? Tá aqui a pasta SRC com tudo aquilo, na verdade ele criou todo esse projeto aqui pra você começar a brincar, né? E eu achei isso um pouco demais, né? Cara, peraí, eu tenho que já começar recebendo essa complexidade toda, tendo tudo isso enfiado garganta abaixo, né? E eu ficava meio, não, mas é porque tá beta e tal, não sei o quê, né? Tinha aquela conversa de que vai ser multilinguagem, né? Então você vai poder usar TypeScript, vai poder usar o ECMAScript 5, o JavaScript normalzão, né? O JavaScript velho de guerra, vai poder até usar o Dart, o outro Dart, isso. Mas aí eu pensava, bom, com o JavaScript as coisas vão ser mais simples, né? Porque o TypeScript precisa do Babel aí no meio e tal. E assim, nem... É legal esse negócio da linguagem, porque, assim, eles removeram, tiraram isso do site. Mas antes esse site, ele tava assim, né? Ele tinha lá o Hello World. Aí dava pra fazer, você escolher a linguagem, TypeScript, JavaScript e Dart. Aí tinha o Hello World nas três. Aí depois o Hello World tinha um tutorial, né? O tutorial é uma aplicação um pouco mais elaborada, com mais features e tudo mais. Aí tinha lá a linguagem, JavaScript, TypeScript e Dart. O TypeScript vinha selecionado por default. Sei lá, tinha todo o tutorial em TypeScript. Ah, deixa eu ver em JavaScript. Ah, esse tutorial não tá pronto. Veja o tutorial de TypeScript. Hum, pô, mas é porque tá beta, né? Beleza, vamos ver a documentação, a API de referência, né? Aquela documentação que diz, olha esse método, faz isso, tal, tal, tal. Aí, seleção de linguagem. TypeScript, JavaScript e tal. TypeScript, tudo lá. JavaScript tinha, mas na hora que você ia ler a documentação, todos os exemplos estavam em TypeScript. E aí eu ficava, meu, peraí, isso aqui tá errado. Como é que eu tenho coragem de colocar isso aqui, né? Não, mas porque tá beta. Saiu a versão release. Quando saiu a versão release, eu me lembro que eu tenho corrido lá no site e falar, resolveram lá? Não, não resolveram. Continuava com a mesma cagação de pau pra JavaScript normal. Aí, meu, aí caiu a ficha, né? Não, peraí. É mentira. É mentira que você pode usar o JavaScript 5, né? Alguém tomou a decisão de fazer o release e tirar o label de beta do negócio sem resolver esse problema. Então, literalmente, pegaram e falaram, olha, não, a gente não vai mais usar JavaScript 5. Daqui a pouco a gente remove esse negócio do site. E foi o que aconteceu, né? Aqui, agora, não tem mais a opção de usar a linguagem que não seja o TypeScript. Então, o TypeScript, ele é parte do pacote que você recebe com o Angular. Então, ou você trabalha com o TypeScript, ou então você pode até tentar trabalhar com o JavaScript normal, mas você vai estar remando contra a maré, vai estar brigando com o framework e vai ter zero Google-abilidade, não vai ter ajuda da comunidade pra resolver os problemas que você vai enfrentar, porque ninguém vai estar no mesmo barco que você. Então, realmente, foi assim... Eu me senti meio desiludido, né? Foi uma decepção amorosa, vamos dizer assim. Oi, AngularJS. Tá de carro novo, né? Exatamente. Agora, muito mais veloz que o anterior. E o nome agora é simplesmente Angular, boneca. E vamos entrando que eu quero te levar no motel. Mas o que é isso? Me leva pra tomar um café antes, pelo menos. Olha, comigo agora não tem mais essa história de cafezinho, não. Agora é tudo ou nada. E vamos andando que eu vou te mostrar o tamanho do meu TypeScript, associado com uma tipagem forte como você nunca viu. Olha, você está muito diferente. Nem parece mais o mesmo framework que eu conheci. Acho que é hora da gente seguir os nossos caminhos separados. Adeus! Ai, 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 tá bom. Mas assim, enfim... Brincadeiras idiotas à parte, acho que essa comparação com a desilusão amorosa, ela é apropriada, porque a gente, no nosso trabalho, a gente necessariamente desenvolve um vínculo emocional com aquilo no qual a gente investe. E a gente investe muito da nossa energia nas tecnologias e ferramentas que a gente trabalha. Enfim, e por outro lado, eu vi o Vue. E o Vue, pô... Alguém me apresentou o Vue, não lembro mais quem foi. Mas assim, a hora que você entra aqui na documentação, pô, tem aqui o Get Started, né? Olha, o que você faz? Para você começar, você pode criar um arquivo HTML. Ah! Joia! Começa criando um arquivo HTML. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Baixou aqui. Ficou atrás da minha camerazinha aqui. Tá, então baixou o meu arquivinho aqui, né? Index.html. Eu já abri ele aqui no browser. E... Vó lá. HelloView, né? Deixa eu ver o código desse negócio. Tô abrindo aqui ali com o file dois pontos. Não precisei nem... É... É... Colocar de trás no servidor web, né? É... Deixa eu ver o código. Isso aqui é o código, né? Ele tá carregando um arquivo JS. Isso aqui é um JS. Deixa eu ver aqui. Pronto. É um código JavaScript do Vue.js. Meteu uma... Uma tag script aqui no ACDN. Escreveu um pouquinho de JavaScript. Escreveu um pouquinho de HTML. E tá lá o HelloWorld. Bom. Na minha opinião, o HelloWorld tem que ser assim, né? Só que você tá introduzindo uma tecnologia pra fazer a aplicação web. Eu acho que é assim que você tem que começar. E aí, quanto mais eu lia essa documentação aqui, quer dizer, eu fui me engajando com essa documentação aqui de um jeito que eu queria pôr o legal. E o que é que vem depois? O que é que vem depois? Né? Foi um jeito bem diferente de como eu me senti assim, sendo empurrado pra longe da documentação do Angular. E, meu, beleza. Vai chegar uma hora aqui que ele vai pegar e vai falar, olha, é assim que você faz o componente, é assim que você faz o componente conversar com outro e tal, é assim que você escuta evento, é assim, enfim. Né? E vai chegar uma hora que ele pega e fala, olha, você pode criar o single file component, né? O componente de um arquivo só. Pra isso, você vai precisar do Babel, aí você instala o Node. Né? Mas assim, a complexidade, ela é puxada de acordo com a necessidade, né? E não empurrada, goela abaixo, é... logo de cara, né? Então, eu acho que isso faz a diferença na hora que você quer conquistar pessoas pra abraçar uma tecnologia. Né? Então, é isso. Deixa eu ver aqui na minha cola de novo. Então, aqui minha colinha, né? Então, eu me senti realmente muito à vontade com essa documentação e com as primeiras brincadeiras com o Vue.js pra começo de conversa porque ele é bem parecido com o AngularJS, né? O conceito de separação dos dois mundos lá, da Vue e do Model, ele implementa de um jeito super, super parecido, né? Ele também implementa essa arquitetura baseada em componente, né? Quer dizer... Você constrói a sua aplicação como uma árvore de componentes, né? E o componente usa outro componente, usa outro componente e tal. Então, também é parecido com o jeito que eu gosto de arquitetar aplicações web, né? Tem esse lance de ser um framework progressivo, né? Ou seja, você consegue mirar no nível de complexidade do seu ambiente de desenvolvimento de acordo com a necessidade, né? E minimalista também, porque você consegue usar realmente ele como se fosse uma lib, né? E se você precisar de outras coisas, você vai puxando, né? Se você precisar de roteamento, tem lá o Vue Router. Se você precisar de injeção de dependência, tem lá o Vue Inject, enfim. E a ideia do single file components, cara, foi um negócio que pra mim casou muito bem com o jeito que eu gosto de trabalhar. Porque tem uma diretriz de arquitetura que eu tento sempre seguir, que é o seguinte, olha, código que muda junto mora perto, né? Você tem que deixar as coisas que mudam mais ou menos na mesma hora perto uma da outra pra ficar fácil de achar, né? E, meu, quando você pensa num componente web, né? Tem essas três partes dele, né? Tem o markup, o HTML, o CSS, o estilo e o JavaScript, né? Usando o AngularJS, eu já conseguia deixar as duas coisas perto, o JavaScript e o HTML, mas o CSS ainda ficava meio separado, meio em outro lugar e tal. E com o single file components do Vue, você cria lá um arquivinho, um ponto Vue, né? E aquele arquivo tem uma seção script, uma seção template, uma seção style, que aquilo lá, você já programa tudo junto, os três aspectos de cada componente seu da sua aplicação, né? Claro que pra usar o single file components, você precisa do Node por trás pra fazer uma estrutura de build pro seu projeto, né? Você não vai usar, você vai usar o Vue como um framework e não como uma lib, né? E o React, né? Então, é o seguinte, o React, eu não olhei ele a fundo, né? Mas entrando aqui na documentação dele, deixa eu fechar aqui metade desses sites aqui, já falei do Angular, tá bom. Mas entrando aqui no site, logo de cara, né? Você vê que tem essa coisa esquisita aqui, né? Então você tem aqui um método JavaScript, isso aqui é JavaScript ES6, né? Porque tem uma classe aqui, e tem um método render que retorna... Que diabos é isso, né? Então, na verdade, isso aqui não é JavaScript. Isso aqui é JavaScript Extended, né? O JSX, uma linguagem nova que permite que você meta esse tipo de código dentro do... do... do seu JavaScript, né? E assim, eu fiz uma comparação antes de como a gente fazia as coisas com o jQuery, pra ser justo, essa comparação não está exatamente correta, né? Isso aqui não é tão ruim quanto o que a gente fazia com o jQuery metendo código HTML dentro de string, né? Na verdade, bem melhor. Mas ainda assim, parece esquisito, né? De qualquer jeito, isso aqui precisa também do Babel pra você traduzir pra JavaScript, mas você não é obrigado a usar o JSX, né? Na verdade, o JSX, ele é um açúcar sintático pra esse React Create Element aqui, que você pode passar... Eu já saí mudando aqui, aqui estava Hello, ele já muda na hora. Mas você pode usar JavaScript normal pra criar o que seria equivalente ao JSX aqui, né? Hello... Aqui eu vou chamar Tony. Então tem esses exemplinhos aqui, né? E quando você começa a entrar aqui na documentação, no Get Started e tal, ele também tem um... Ele pede pra você instalar... Cadê? Installation. Installation. Create a new app, né? Você vai instalar o... Precisa do Node. Vai dar um... Create React App pra criar... É parecido com a filosofia do Angular, né? Não é que nem o nosso Vue lá, que você pode começar com um arquivo HTML, mas também tem o Vue Clique que já começa um boilerplate pra você. Tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. Deixa eu ver... Então, não olhei a fundo, o JSX não me chorou tão bem, mas... Olhando com um pouco mais de calma não é tão ruim, né? E a ideia da reatividade, né? E do fluxo de informação, ela é muito boa, né? O que é essa ideia? Essa ideia é você programar a sua aplicação de um jeito que todo o estado o estado das coisas que tem na sua tela fica num objeto separado e as alterações que você faz nesse objeto do estado elas fluem pras telas da sua aplicação de um jeito natural e as suas telas, elas escutam essas atualizações... Só um minutinho. Pronto. Elas escutam essas atualizações e alteram a tela quando necessário, né? Então, essa ideia da reatividade é muito boa. E aí é o seguinte, né? O Vue, ele pegou essas melhores ideias do AngularJS, barra Angular e do React, né? E colocou essas ideias no framework e de um jeito simples, né? E jogou fora o que não precisava. Por exemplo, o Angular tem aquele lance de injeção de independência, de estrutura de módulo e tal. O Vue não tem nada disso, né? Meu, eu tô usando aqui o Vue pra fazer componente, né? E se você quiser reatividade, meu, você consegue pegar... Tem um outro cara que você pode colocar no seu projeto, que é o Vuex, que aí você cria o estado dentro de uma store do seu Vuex e esse estado flui pra dentro da sua aplicação, como acontece no React, né? Então, assim, o que eu escuto as pessoas falarem do Vue é que realmente ele pegou as melhores coisas do Angular e do React e juntou num framework e combinou de um jeito que parece bem mais simples de usar. Beleza? Então, eu fiz até essa tabelinha aqui pra fazer uma comparação, né? Aquelas tabelinhas de comparação. E, basicamente, assim, comparando os três frameworks com relação a cada um desses critérios, né? Complexidade e curva de aprendizado. O Angular, achei... Pisaram na bola feio, né? Pra mim, o principal problema. E, putz, pra quem tá começando, né? Pra chegar e já ter que engolir toda aquela complexidade de cara pra começar a brincadeira, eu acho que não é legal. O Vue, pelo contrário, né? Ele começa muito bem nessa parte e o React fica ali no meio do caminho porque tem a possibilidade de você trabalhar sem ser obrigado a usar o JSX, né? Então, dá pra usar sem Node? O Angular não tem jeito. Não tem jeito de usar sem Node. O Vue dá pra usar. E, assim, não dá pra você ir tão longe sem ter... Não dá pra você criar um negócio tão grande, tão complexo com Vue.js, na minha opinião, sem ter uma build por trás, porque vai chegar uma hora que o custo de manter o negócio sem single file components vai ser maior. É mais vantajoso você pegar e falar não, quer saber? Eu vou pra fazer pequenas SPAzinhas aqui com single file components, com arquivos .view dentro do meu projeto. E com React até dá, mas, de novo, né? Usando esse tipo de coisa aqui que na prática na prática não parece não parece viável, né? Você construiu o markup da sua aplicação usando esse tipo de construção aqui, né? Então, dá, mas não sei se na prática rola. Os três têm uma comunidade bastante ativa, né? E crescendo. Os três, as pessoas estão querendo aprender essas três coisas. Ou seja, google-abilidade não é um problema, né? E eu ia falar da licença, basicamente que eu estava pronto pra meter o pau aqui na licença do React, né? Mas eu tive uma surpresa agora antes de começar a gravar esse vídeo. Mas era o seguinte, né? A licença desses dois caras aqui é a licença MIT, que é uma licença extremamente permissiva. Você pode usar pra você quiser, basicamente. Extremamente free. Free as in speech, né? Livre. Não grátis. Mas é grátis também, enfim. Mas a do React, o que que o... É o seguinte, quem tá por trás do Angular é o Google. Quem tá por trás do Vue não é ninguém, é uma comunidade de desenvolvedores. E quem tá por trás do React é o Facebook. Quem fez o React foi o Facebook. E aí, o que que o Facebook fez? Bom, olha só. Eu tenho um problema com trolls de patente, né? Qual que é o problema? Vira e mexe, o nego vem com um processo legal pra dizer que eu tô infringindo alguma patente X e eu tenho que ficar gastando dinheiro com essa turma. Então, pra tentar minimizar, pra tentar me ajudar a resolver esse problema, eu vou mudar a licença do React. Oi? É isso mesmo. Eu vou mudar a licença do React e o React é free até o momento em que você resolver me processar, Facebook, por algum tipo de violação de patente. e nesse dia você automaticamente passa a estar em violação da licença do React porque ao usar o React você aceita que você não pode processar o Facebook por violação de patente, seja lá o que foi. E a galera ficou assim, é, 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 meu, o que que tem a ver, né? Tudo bem que é um problema de patent trolls, é realmente um problema, isso não é o jeito de resolver, mas enfim, né? Ele fez a biblioteca, ele bota a licença que ele quiser. A comunidade também usa, deixa de usar, se quiser, e muita gente deixa de usar, deixou de usar o React por causa disso, né? E aí eu tava aí pronto pra mostrar aqui a licença do, do, é, dos três, né? Isso aqui é a do Angular, Meet, a do Vue, né? License, Meet também, e aqui é do Facebook, cadê? do React, do React, License, aí eu vi aqui o comentário, né? Mudar a licença e remover referência pra patentes. Oi? Meet. Ô, louco meu, peraí, que commit foi aquele? Aí eu fui aqui no commit, olha só. esta senhorita aqui, comitou e saiu trocando aqui a licença, removeu aqui o arquivo patents, né? Sophie Alpert e tirou aqui as referências pras patentes. Enfim, o Facebook voltou atrás. Muito bem, né? O React não tem mais essa frescura de patentes, como a gente aconteceu no dia, cadê? 24 de setembro, hoje vai fazer aqui dois meses, né? E a galera comentou em cima, olha só, pô, legal, não é tarde demais, um commit histórico, muito bom, né? E, beleza, né? E esse cara aqui, e o React Native, né? Ah, o React Native, o React Native ainda tem, né? O React Native é o quê? É um outro projeto do Facebook pra você construir aplicativos nativos usando o React, né? Eu nunca usei, não conheço, se eu tivesse que apostar, eu diria que eu apostarei que ele é um Ionic barra Quasa pra React. Quem sabe mais? Entra aí nos comentários e me corrija, eu vou gostar disso, tá? Então, de qualquer jeito, a licença aqui do React não é mais pra ficar bravo, tem aqui uma carinha feliz aqui, parabéns pro Facebook, e, bom, analisando tudo isso, né? Angular e React são frameworks ruins? Não, pelo contrário, eu acho que são frameworks muito bons, a galera que trabalha com Angular fala que a tipagem forte realmente ajuda você a organizar melhor projetos grandes, né? E te dá uma segurança maior de não ter nenhum tipo de erro, erro mais grosseiro, a turma que gosta, que trabalha com React também gosta bastante, né? Mas, assim, não gostei muito do cheiro de algumas coisas que eu vi no Angular, não gostei muito do JSX, mas acho que eu trabalharia sem maiores problemas com ele, mas o Vue realmente conquistou meu coração, então, essas são as minhas impressões, beleza? E, se você tiver uma impressão diferente, meu, entra aqui no Evolutio, né? Acho que eu preciso melhorar esse link aqui porque ele está meio invisível, mas tem aqui um canal, um lugarzinho para discussão, entra aqui e opina se você sabe mais sobre alguma coisa que eu não falei, né? Discorda de alguma coisa, solta o verbo aí, vamos interagir, e é isso aí, muito obrigado, um beijo, e até o próximo vídeo, no próximo vídeo, eu vou eu vou falar de algumas, se você também gostou de Vue, né? Eu vou mostrar algumas coisas que você pode ir olhando, né? Que vai somar aí no seu, na sua trajetória do Vue. E já fazendo um pré-anúncio aqui também, depois que esse mini curso acabar, o próximo mini curso gratuito vai ser sobre Vue.js, então, fica ligado aqui no Evolutio. Um beijo, falou! Tchau!